Música Bom, a noite hoje é do Orlando Caputo, economista chileno Venha para cá, vale a pena Deixe-me apresentar o Caputo e contar uma, brevíssima, dar uma nota autobiográfica Eu me formei aqui e fui trabalhar no Rio de Janeiro, no governo do Leonel Brizola E lá, em um dos seminários organizados pelo Teotônio dos Santos, apareceu um economista chileno Que era, precisamente, Orlando Caputo E lá ele deu um curso, a gente assistia E ele deu um curso sobre economia, sobre economia mundial, que é o que ele vai fazer aqui hoje E falou do grupo de estudos que ele tinha na UNAM E nesse grupo de estudos, como é que eles estudavam Irmão de minha classe, Thaís Mitter, Ricardo de Martins, etc E eu era aquele rapaz jovem e iludido E eu decidi, então, é lá que eu tenho que estudar E fui para lá Deixe-me dizer que sem bolsa, sem salário, sem nada Eu e daqui, Eliette, que me acompanhou na tela empaitada Mãe da minha filha Júlia Já que estendi a nota pessoal aqui E lá no México, então, conheci de perto do trabalho, na pós-graduação da UNAM Que o Caputo levava com uma imensa paciência Uma gigantesca paciência E uma disciplina invejável que vocês vão ver hoje aqui Que acompanha ele até a Olímpia E, para nós, do Iela É um prazer ter o Caputo pela primeira vez em uma jornada bolivariana E, para mim, é pessoalmente grato Ter-o aqui ao meu lado, como sempre, à minha direita Eu nunca consegui vencer isso E o Orlando tem um trabalho sistemático sobre a economia mundial E ele vai fazer uma crítica sobre isso a partir da perspectiva de Marx E esse é um dos livros que ele publicou Que chama Dependência e Relações Internacionais É um livro escrito com o Roberto Pissaro, que é um outro economista chineno E nós estávamos conversando aqui até E eu quero dizer isso porque é muito importante O Orlando Caputo não é um doutor Ele escreveu uma tese, uma tese extraordinária Sobre Smith, Ricardo, sobre economia clássico Sobre Marx É sobre Marx, mas ele fica falando de Smith e Ricardo Não é sobre Marx E é uma tese extraordinária que ele acabou nunca defendendo E é uma tese magnífica Embora nunca publicada, não acabada, não defendida É uma tese magnífica Isso é muito bom Porque, em geral, existem muitas teses defendidas Que não mereciam um tal Pequena glória E isso nunca diminuiu Nem a admiração de toda uma geração de economistas Tem pelo Orlando Caputo E uma quantidade imensa de economistas em toda a América Latina Certamente numerosos no México, mas também em Cuba No Chile, obviamente, e por toda parte O Orlando Caputo é um dos economistas marxistas Mais conhecidos na América Latina E é um prazer pelo aqui Vocês vão escutá-los Ele tem 40, 50 minutos para falar E depois, então, nós vamos fazer as discussões de baixo Bueno, quero agradecer a Mildo E ao Instituto e aos companheiros Que me han recebido com muita calidez e carinho E quero também agradecer especialmente a Mildo novamente Porque, em realidade, ele Ele tem sido uma... Eu diria, de as poucas pessoas Em âmbito de as ciências sociais em geral E incluindo ao interior do marxismo Que sempre é considerado importante Com certa significação de trabalho Então, é uma correspondência Não formal, mas muito sentida E por isso, para mim também é muito importante Poder estar esta tarde Entregando os resultados de uma investigação bastante larga De muitos anos Mas que ao mesmo tempo É por objeto Poder entregar elementos Que permitan abrir espaço A os estudios do marxismo E a a confrontação da obra de Marx E com outras obras E com a realidade contemporânea E com a realidade contemporânea Também quero señalar Que o que vou apresentar aqui Com muito pequenas variaciones Tem que... É a continuação De um seminário realizado em Chile Marxismo 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 Que... Se vai desenvolver durante todo o ano Más ou menos com uma atividade mensal E então, a mim Me pediu que estivesse na inauguração E presentei, digamos Este trabalho Que agora O farei com alguma breve modificação Quero señalar isso Porque Se está estudiando em todos os lados E cada vez em forma incresciente A obra de Marx E isso vinculado também A o que se apoia na América Latina Sobre a teoría da dependência A diferença que há É que aqui É uma organização Na estrutura institucional da universidade En o caso de Chile Isto é só por o esforço De um grupo de acadêmicos E jovens Que... Em forma paralela A estrutura de currículo E de as carreras A pesar que recebem o apoio Digamos assim E que patrocinam Pero não está dentro De as atividades oficiales E isso Eu acho que aqui É muito meritorio É... 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 Bom, são os 200 anos de nascimento de Marx e, sem importância, na economia mundial atual. O problema da economia mundial, a palavra mundial é muito importante e acho que, no, no se pudo corrigir, mas sim se corrigiu na informação general que se está entregando. Porque poderão observar vocês que o significado que tem não só como aparece, nem sua importância na economia atual, mas sua importância na economia mundial atual. Também, como o disse em Chile, e o que vai fazer também no Rio, é um homenagem ao professor dos Santos, que foi quem o professor Guia dirigiu no Centro de Estudio o Grupo de Antiguação da Dependência e ele me convidou na oportunidade para que eu faça parte desse grupo. Também agradeço a Guia, a minha companheira Graciela Galarce, ela é economista, ela participou permanentemente nos trabalhos que eu tenho desenvolvido e também, eu apoio a ela nos próprios trabalhos que ela tem e também algumas publicações conjuntas. E a Cristóbal Cárdenas, eu acho que é um jovem chileno que fez sua tese de doctorado em México sobre a história do exceso. E tem um trabalho que eu recomendo, que se chama Ojo com o exceso, um trabalho de 10 páginas, que é uma espécie de síntese de sua investigação na doctorada. Ele nos ajudou a melhorar o powerpoint porque o computador e, em geral, a nova tecnologia nos causa sempre algumas dificuldades. E temos apresentado um powerpoint que era muito difícil que pudesse ter impacto na asamblea das pessoas que estavam luta. Há uma primeira parte que é uma introdução, em que, em geral, se trata de ajudar a responder a a pergunta, a a pergunta de, a obra de Marx está obsoleta? Eu pensava, por o que he visto aqui, que como que era, fora de lugar, plantear isso, porque uno se dá, eh, a impressão que saca é de que a participação neste seminário, ou seja, há um alto porcentagem de companheiros que estão convencidos da importância da obra de Marx. Mas, em geral, há um tempo de entrevista, que são influir com o entretenimento do curso, em termos do curso, sei? E em vida cotidiana, em forma de uma termina da vida cotidiana, permanente se senhora que a obra de Marx é uma coisa do passado. Algunos fazem algum agregar para melhorar essa opinião de que, que possivelmente teve alguma importância para a Inglaterra dessa época, que as coisas se han modificado muito e que não tem nenhum sentido gastar esforço em estudar a obra de Marx, e isso é muito claro em os meios de comunicação, e o imperialismo, com o controle dos meios de comunicação, está desenvolvendo afirmações desse tipo. Então, uma primeira parte que tem por objeto ajudar com um elemento, porque pode haver outros elementos que ajudem a contestar essa pergunta. Eu, de inmediato, o comparo com Milton Friedman. Milton Friedman é o teórico, ou um dos teóricos, mais importante, que tem mais ressonância a nível da ciência, na ciência econômica e na ciência social em geral. Ele é o professor da Escola de Chicago, ele é o teórico mais importante do neoliberalismo, ele é formado a boa quantidade de economistas que na América Latina que se conhece como os Chicago Boys. Os Chicago Boys foram os assessores principais de Pinochet. Friedman estuvo em Chile, deu conferências e publicou um livro dizendo tudo o que havia que fazer. que, quando ele perguntaram que coisa do pressuposto se deve disminuir, do pressuposto do Estado, ele disse que todos os ítems do pressuposto se devem disminuir em 15% ou 20%. E estava a ideia e o planeamento de que havia que generar uma política de choque e de golpe a sociedade chilena para deixar de lado uma quantidade de avanços que se haviam generado não só durante o governo da União Popular, mas desde antes, a propósito da força política do movimento popular chileno e do seu partido que foi até o período de ayer. Bom, o que é o que diz Milton Friedman? Dizem, que a obra de Adam Smith La Riqueza de las Naciones e ele, Adam Smith é o padre da economia moderna. E Adam Smith escreveu esse livro em 1776. Ele diz, que o mérito de Adam Smith consistiu em reconhecer que um mercado livre poderia reunir a acção de milhões de pessoas, cada uma persiguendo seu interesse individual e gerar um benefício universal. O livro de Adam Smith foi publicado 91 anos antes que o capital de NASA. O outro autor importante da economia clássica é o Ricardo, David Ricardo, com seu livro O ciclo de economia e tributação. e a ciencia econômica em geral, e em particular os estudos sobre relaciones econômicas internacionales e os manuales recogen o principio das ventajas comparativas que ele ha desarrollado não necessariamente com esse nome, mas o fundamento era a especialização em função de condições digamos especialmente competitivas. e isso está também como fundamento nos tratados de livre comercio e é um dos fundamentos esenciales do neoliberalismo nas condições do estudo da economia internacional ou das relações econômicas entre as nacionais. E o livro de David Ricardo foi escrito 50 anos antes que o capital de NASA. são três obras fundamentais acho que é necessário estudar como estudou Marx estas obras Marx poderia haver desenvolvido muitas de suas formulações teóricas sem o estudo tão profundo que fez dos autores e com um análise crítico significativo. mas é importante señalar que Friedman e em general a economia marginalista e os textos de macroeconomia e os teóricos que estão detrás de essas obras generalmente olvidam coisas importantes desenvolvidas por Schmitt e por Ficardo. Ambos planteam que o valor generado corresponde ao trabalho que têm incorporado as mercancías. a ideia do trabalho humano incorporado as mercancías. inclusive Adam Smith señala que no passado todo o trabalho pertenecía ao trabalhador pensando o trabalho na agricultura que depois con a propriedade privada na agricultura o trabalho humano e o trabalhador devia compartir isso com os dueños da terra por tanto já era salário e renda e depois com o surgimento dos empresários ou dos havia que compartilhá-los com eles então se vai por a forma de salário renda e ganancias que é um elemento fundamental está claro na ciência econômica se conhece como distribuição funcionante do ingresos David Ricardo David Ricardo foi incluso mais além e planteou que o objeto da economia não era o objeto principal não era a produção senão a distribuição do ingresso entre as três classes sociais que participavam na actividade econômica isso levou a que na sua época se criticasse por o hecho de chamar ao o desarrollo da luta da classe são dois temas e tratarei de ajustar-me no tempo e o primeiro é Marx e a economia mundial de os grandes economistas é o único que faz não somente uma crítica do capitalismo uma crítica radical do capitalismo mas é o único que señala que a missão histórica do capital é criar a economia mundial para mim esta formulação que está presente em vários de seus escritos foi sempre digamos muito significante e tal é assim que o plano de investigação de Marx inicialmente incluía cinco ou seis libros o primeiro o primeiro era dedicado a as categorias fundamentais que se dão em qualquer sociedade na história da humanidade o segundo o segundo seria sobre o capitalismo propriamente tal e talvez aí haveria que incorporar os três tomos do capitalismo o quarto o terceiro que seria o capitalismo funcionando bajo a forma do Estado o capitalismo funcionando bajo a forma do Estado isto ele nos alcançou a desenvolver o quarto livro é Relaciones Internacionales de la Producção em que aí ve o comercio exterior o comercio internacional as relaciones financieras internacionales os tipos de cambio mas já poderia pensar que isso é completamente diferente ao quinto livro que seria o mercado mundial e as crises ele fez essa separação clara entre estas duas situações de objeto de estudio que um poder ver que relaciones internacionales aparecem como uma palavra composta uma palavra internação que é diferente então ao livro sobre o mercado mundial e as crises ele señala também que o mercado mundial como o livro final a secção final na qual a produção está puesta como totalidade no mercado mundial constitui a cada vez que o suposto o soporte no conjunto então aqui de imediato como um pode pensar que entre esses níveis há cambios qualitativos e este tema e esta conclusão já estava presente no manifesto comunista como se ha usado frecuentemente também no manifesto comunista a companheira usou bastante de sua apresentação a professora a professora e também a companheira a companheira e bom esta obra sim é muito importante porque também reflete se não faz um estudo do próprio desenvolvimento do pensamento de Marx ainda não estava claramente desenvolvendo uma quantidade de coisas teóricas que foram fundamentais posteriormente mas aqui já estava a síntese de uma investigação global de uma confrontação com a história com os hechos que estavam sucedendo e com a formação até esse nível teórico que eles haviam desenvolvido então bom mediante a explotação do mercado mundial da um carácter como a produção e consumo de todos os países que a indústria nacional a indústria nacional são suplantadas por outras indústrias que producen para o país para o mundo com materiales de todos os países do mundo e o capitalismo obriga todas as nacionais a fazerse burguesa em uma palavra se forja um mundo a sua imagem e semeja eu chamo a pensar assim cada um que quer dizer Marx como um mundo a sua imagem e semejança que é certa reflexão também que tem que ver com o conhecimento de Marx sobre a religião um mundo a sua imagem e semejança em que sentido desde o ponto de vista de que o capital tem uma vocação universal que as mercancías tem uma vocação universal que o dinheiro tem uma vocação universal que o capitalismo tem que afirmar essa imagem e semejança a nível mundial através do dominio sobre a sociedade e sobre os recursos naturales e uma economia mundial uma economia mundial que em seus desenvolvimentos posteriores em outros aspectos ele se imagina como uma totalidade superior a a mera suma das economias nacionais e que ademais construiu uma estrutura productiva e isso se vê com mais força agora de circulação mundial de as mercancias e produção por sobre as economias nacionais mas se forca um mundo a sua imagem e semejança em uma estrutura jerárquica de países que supera incluso a relação centro e periferia é toda uma escala jerárquica onde há uma competência de todos os niveis incluindo digamos o problema da incompetência e da hegemonia e aqui eu relaciono com a apresentação e os trabalhos que apresentaram e já desenvolveu por muito tempo a minha terceira da hegemonia tem que ser defendida como de lugar e isso está relacionado com as guerras do siglo XXI e o domínio através das bases militares e da apropriação dos recursos naturales e de outras formas da guerra recuerdo que alguém perguntou que opinião tem professora sobre uma possível guerra mundial e já a guerra está em curso a mim me dá a impressão de que se poderia trabalhar no sei um texto um ensaio isso poderia dar lugar a um livro isto se forja um mundo a sua imagem e se vencer em curso o segundo tema é a economia mundial em Marx o desenvolvimento científico e os medios de comunicação está claro também de que quizás incluso com certo ênfase no sentido exagerado Marx plantea do desenvolvimento da força produtiva sobre as relações sociais de produção enfim e também já no manifesto señala mas aqui não somente o desenvolvimento da força produtiva mas o impacto na modificação e reorganização das formas sociais de organização ao interior do próprio capitalismo merced ao rápido perfeccionamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos medios de comunicação a burguesia arrastra da corrente da civilização a toda a nación civilização a toda a nación a burguesia não pode existir mais que revolucionando incesantemente os instrumentos da produção o sistema de produção e com ele todo o regime social na capital isto é analizado também com bastante esforço e desafio e no capítulo maquinaria e gran indústria señala também que não jamais vai seguir com a mesma forma de produção mas sua base técnica e, por tanto, revolucionária e com a ideia esta que revoluciona constantemente a base técnica da produção e com ela as funções de os obreros as combinações sociais do processo de trabalho e está em há um desenvolvimento histórico também de um desenvolvimento histórico de o desenvolvimento das forças productivas e da ciência e da tecnologia e das modificações que serão desde a cooperação simples ao trabalho manufacturero e maquinaria e da industria e como a relação do homem e do desenvolvimento das forças productivas humanas com o desenvolvimento das forças productivas materiales uma se imagina claro porque ele se impactava assim por os grandes avances que poderiam existir nos meios de comunicación nos de transporte enfim a mim me dá a impressão de que esses capítulos e da forma que eles relacionam as transformações que se vão dando no processo de produção e na organização social a medida que se dá nova modificação entre o desenvolvimento das forças productivas materiales e humanas deveriam ser incorporados em forma prioritaria os estudos que se estão fazendo sobre o novo desenvolvimento tecnológico que estão avançados com o tempo a inteligência artificial a robótica enfim e todos os problemas que se estão generando a propósito disso a importância da América Latina é na formação da economia mundial diz a grande industria já no manifesto 1848 a grande industria criado o mercado mundial já preparado por o descubrimiento da América alguma informação se enchecaba por o colega ecuatoriano acerca da quantidade de ouro e plata e os porcentajes de a quantidade de ouro e plata que chegava a Europa não sei não sei uma cifra algo assim de 70% de la plata e o 80% do ouro eram enviados desde a América Latina não sei parece que os porcentajes podem ser ao revés eram 70% e 80% ou era diferente era 70% e 80% eu estou revisando na tarde em não sei a da acumulação originária também o descobrimimento do o achacimento de ouro e plata da América, a cruzada de extermínio, enfim, em todo o mundo, são todos os hechos que señalam os arbores da era da produção capitalista. Tras isso, pisando suas huellas, vem a guerra comercial das nacionais europeias, cujo escenario foi o planeta inteiro. Também a ideia de economia mundial, planeta, global, e o da guerra, a guerra comercial. O quarto tema é a economia mundial e a globalização atual. A globalização atual, se unha trabalha com a ideia da economia mundial, que existe quase desde os primeiros tempos do desenvolvimento do capitalismo, a globalização atual não é mais que uma etapa reciente da economia mundial, onde com maior força se vê, digamos, isto de que existe uma estrutura productiva mundial e de circulação mundial das mercancías por sobre os países, e que estas estão comandadas por as transnacionais. E o que aqui chama a atenção é que que a Marx e Engels, já em essa época, describen de uma forma mais hip-chal, melhor que qualquer síntese moderna da globalização, mas um pensamento que é desde há tempo, e que tem muita atualidade. e, ademais, se poden incorporar todos os cambios que... Bom, com a globalização é mais evidente a existência da economia mundial, o que lhe señalaba da estrutura productiva, e aqui é a globalização. Quando um poderia e por que começa a globalização? E estas são as ganancias dos Estados Unidos, em Estados Unidos e em outras partes do mundo, ou seja, são as ganancias dos Estados Unidos de suas empresas no mundo, em Estados Unidos e fora. Se pode ver, e que não se ve bem, eu não sei se... mas a gráfica é de 1960 até 2005. Então, há toda uma etapa, a que está em colores, e a de arriba, é as ganancias das empresas em termos de dólares contantes, ou seja, as ganancias reales. E vocês podem observar que bastante dos 60 até a década de inicio dos 80, as ganancias dos Estados Unidos eram praticamente estables, não cresceram. Você observa isso claramente. De aí para adelante, começa a globalização da economia mundial, e se gera um crescimento muito grande das ganancias. e depois vamos mostrar em um anexo adicional que a situação atual segue crescendo as ganancias, porque esse quadro está até 2005. Eu o incorporo hoje em dia da tarde de outro trabalho. Então, aqui já um começa a señalar por que que nós desenvolvemos a crítica à interpretação financeira da crise. Porque a interpretação financeira da crise e dizem que na produção de bienes e serviços não se ganan muito. Este quadro e outra informação e de taxa de ganancias não se gananam que as ganancias são muito elevadas com a globalização. E o é também as inversões no sector produtor de bienes e serviços. Sempre e quando um considero o cenário de análise da economia mundial. Porque se considera só, por exemplo, as ganancias nos Estados Unidos só nos Estados Unidos, um poderia chegar ao planteamento de que, efectivamente, as ganancias no sector produtor de bienes e serviços das empresas norte-americanas que producen nos Estados Unidos são muito elevadas. E isso sofre um cambio sustancial se um incorpora as ganancias das empresas norte-americanas que operam fora dos Estados Unidos. E essa é a informação. Tinha que ver com a globalização, que começa um incremento forte de as ganancias de as empresas norte-americanas que, por exemplo, se han apropiado por a globalização de muitas empresas e dos recursos naturais de América Latina e do mundo e obtienen, digamos, muchísimas ganancias. Então, as ganancias das empresas dos países desenvolvidos devem ser estimadas a nível médio. As estadísticas mostram a importância teórica e metodológica de ter um escenario de análise da economia mundial. O quinto tema é Marte e as crises periódicas do capitalismo. Também, o sea, dentro de de la joven e economia, Marte é o único que plantea com claridade, aunque Keine também posteriormente desenvolveu a ideia de que o capitalismo se mueve cíclicamente através de diferentes fases, mas plantea, digamos, que o capitalismo se desenvolve através de crises e que as crises são parte fundamental do funcionamento onde modifica as condições para generar novas etapas de desarrollo. E afirma, además, que as verdadeiras crises do capitalismo se expresan como crises do mercado mundial e da producción mundial. Bueno, señala que nas crises se enfrentan todas as contradicciones. Quizá uma das mais importantes é o problema da grande produção que há, que também é uma crítica à interpretação financeira da crise. A grande sobreprodução e, ao mesmo tempo, a limitação dos salários e das capacidades de consumo, e a única forma de enfrentar isso é desenvolvendo, no sentido, o desenvolvimento do sistema de crédito para que as famílias e as pessoas se endeuren e os estados que têm dificuldades de subfinanciamento também se endeudem ambas actividades, ambos tipos de deuda como outras actividades também que generam ganancias, neste caso, ganancias financieras do capital. E as verdadeiras crises se expressam como crise do mercado mundial. em 2009, a produção mundial diminuiu só em 0,4%. Havia sido negativa se considera a produção de China, mas o comercio mundial diminuiu em 20% e economia como as nossas que estão vinculadas a produzir materiais primas para o exterior sobre os impactos da crise de forma acrescentada. A crítica de Marx a a explicación financiera da crise do 2008 por parte do Fondo Monetário Internacional. Não sei se pode considerar como um ou salida de algo para que para discutir com o Fondo agora, enfim, não sei mas mas eu não fiz porque acho que tem que ser usado para discutir com o Fondo Monetário, com o Banco Mundial, com o Departamento da Reserva Federal dos Estados Unidos. A crise financiera é uma manifestação inicial da crise que oculta a explicação fundamental radicada da produção e das relações entre o trabalho e o trabalho. Se você se queda só com a ideia de que há crise financeira, como que está tão alejado, como que isso é um problema da bolsa, como que são as burbujas financeiras, como que não está aí? Talvez alguns que têm algumas inversões poderiam ter preocupação, mas em geral, desde o ponto de vista da reflexão, da análise, está lá, e não no cento da relação e do domínio do capital sobre o trabalho. Eu encontrei esta cita que é fabulosa de um autor que usa a obra de Marx e Marx señala o seguinte, não é de uma fácil compreensão de inmediato, mas permite reflexionar e diz, como sempre ocorre, a próspequidade alentou muito rapidamente a especulação. A especulação se produz regularmente em períodos em que a sobreprodução já está em pleno ocorrido. Proporciona salidas temporais, essa especulação a a sobreprodução. Muitas que, por esse mesmo motivo, por esse mesmo motivo, a especulação está resolvendo os problemas da sobreprodução e então as empresas sigam producendo mais. E por mesmo vai agravando a relação, digamos, entre o capital productivo e o capital financiero. Mas isto não é só um síntoma da sobreprodução. A interrupção posterior da produção não parece ser uma consequência de sua própria exuberância anterior, sino um simples retrocesso causado por o colapso da especulação. Eu estou quise desagregar essa cita para relacioná-la com a crise desde 2008. Então, como sempre ocorre, a prosperidade alentou muito rapidamente a especulação. E que é o que acontece nos Estados Unidos? Algunos recordarão da burbuja imobiliária. O crescimento econômico nos Estados Unidos era bastante significativo. Não havia problemas nos 2006 e 2007 e no sector habitacional já se falava em 2006 de uma burbuja imobiliária. Crescimento das casas e departamentos, aumento de os créditos hipotecarios sem respaldo. Existiram incluso, não sei, intentos de convencer a muita gente e famílias que se incorporaran, ampliando os plazos das hipotecas. Incluso departamentos amoblados, casas amobladas, incluso con un auto afuera. La especulación se produce regularmente en el periodo en que la sobreproducción ya está en pleno ojeo, 2007. La especulación. La sobreproducción era evidente. Todo había que vender a como diera lugar. Y había la ampliación de las hipotecas insolventes. ¿Sí? Bueno, la especulación proporciona salidas temporales. ¿Sí? Pero agrava la crisis. Y ahí los otros desagregados es casi lo mismo. La crisis se desata en el ámbito de la especulación. Lo que al observador superficial le parece ser la causa de la crisis no es la sobreproducción sino el exceso de especulación. pero esto en sí es solo un síntoma de la sobreproducción. Bueno, y viene que la limitación posterior de la producción se puede pensar explicada por la especulación y no por la sobreproducción que había previo. Yo aquí quiero señalar yo traía unas hojas aquí que se llaman apoyo a la exposición. ¿Sí? Aquí está el mismo ¿Ná? Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Y ahora voy a ponerlo ¿No? Una burbuja Mart analiza la crisis del algodón ¿Sí? Yo hace mucho tiempo cuando leí eso ya estaba la crisis del petróleo en fin lo relacionaba casi directamente ¿Sí? Y también tiene relaciones muy importantes acerca de la variación y la disminución del valor de las materias primas de las exportaciones que llegaban a Europa y a Inglaterra y su impacto en la ganancia en la tasa de ganancia ¿Sí? Eso tiene que ver con el problema de la cubalidad relativa ¿No? Pero lo que le quiero señalar aquí es que Marx también de los economistas clásicos era el que más usó el álgebra ¿Sí? Las matemáticas e incluso él estudió cálculo ¿Sí? Y tiene algunos escritos sobre eso ¿Sí? Pero él estudiaba la información así y así un seguimiento de ella haciendo uso de los informes de los inspectores fabriques dice en 1845 dice gran crecimiento de la industria algodonial ¿Sí? El inspector fabril dice es recibido cada semana noticias de nuevas inversiones de capital en fábricas 1846 ¿Sí? Al año siguiente comienzan las quejas ¿Sí? 1847 en octubre crisis crisis de dinero la tasa de interés sube al 8% ¿Sí? Ya había una crisis financiera ¿Sí? 1849 los negocios habían recobrado su animación desde los últimos meses de 1848 1848 es pleno menucierto ¿No? 1950 abril los negocios siguen desarrollándose viento en popa 1853 abril gran prosperidad ¿Sí? 1853 octubre depresión crisis ¿Sí? Bueno, nosotros hemos analizado las siete crisis cíclicas pero en términos generales también desde el 74 hasta la crisis actual ¿Sí? Las seis anteriores las caracterizamos como crisis anterior de la globalización y la crisis actual como crisis de la globalización eso lo escribimos antes de Brexit antes de Trump señalábamos que es posible que esta crisis de la globalización dé paso a una economía mundial ¿Sí? que se aleje un poco de la forma de la globalización actual y que la economía mundial se organice sobre la base de bloques económicos más que de un proceso de globalización global a margen sus formulaciones teóricas y de nuevo discutiendo con el fondo ¿Sí? porque hay que discutir con el fondo ¿Sí? en abril de 2007 abril de 2007 después en Estados Unidos el organismo que es el responsable de señalar cuando se inició la crisis señala que la crisis se inició en Estados Unidos en diciembre de 2007 ¿Qué es lo que señala el fondo en su informe de abril de 2007? lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure ¿Sí? Indudablemente esta conclusión contradice muchos titulares todos los periódicos hablaban de la burbuja inmobiliaria ¿Sí? en torno a los problemas hipotecarios en Estados Unidos a pesar de todo esto señalamos en los capítulos uno y dos ¿Sí? un niño al mirar con una visión de conjunto lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure el mercado hipotecario tradicional sigue abierto como siempre a los particulares con buenos antecedentes crediticios que era lo fundamental también señalan que hay el sustituimiento de créditos no bueno comparado a los datos actuales con los de septiembre de 2006 no hay tantas razones para preocuparse por la economía mundial antes que nada la economía estadounidense se refiere en general pese al fuerte enfriamiento del mercado de la ría que increíble es ahora ¿qué es lo que pasó con el fondo monetario con el fondo monetario y su opinión que pasó con miles de familias millones de familias que fueron influidas también no leen el fondo monetario pero las empresas que vendían decían todos los informes y el fondo monetario internacional dice que las cosas están muy bien que no hay problema muchos se endeudaron o sea él profundizó la crisis en su momento porque no hay un hecho de ahora eso nosotros lo captamos en su momento casi digamos en el 2007 ya hacíamos la síntesis de ese documento y en 2008 estábamos preocupados o sea lo hemos publicado esto antes y un poco pedir una sanción internacional contra el fondo monetario y la crisis del fondo monetario y la crisis de las instituciones que no previeron la crisis que ayudaron a generar la crisis que llevaron decíamos así pero con entusiasmo recuerdo yo en reuniones en Venezuela incluso con la presencia de Hugo Chávez decíamos hay que movilizar a los pueblos y a la gente que tiene los fondos de pensiones porque han perdido cantidades fabulosas mostrábamos las cifras de caída y responsabilizar al fondo bueno las cosas siguieron hubo un momento de crisis nunca tan espectacular cierto desprestigio lo va a dar pero de nuevo aparecen ellos recomendando cosas e incluso a algunos dirigentes digamos de países que tratan de de ofrecer como que están haciendo actividades muy progresistas bueno la crisis en Nicaragua se debe a que el fondo recomendó que existieran reformas en relación a los las pensiones no de para 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 etc más octavo tema ¿cómo estamos de tiempo? porque porque faltan cuatro temas y cuarenta láminas de estadística ¿está bien? no es la última sesión las masas deciden si? bueno si 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 siempre siempre bueno se señala de Marx que para él es fundamental la producción ¿no? y la distribución y el cambio de consumo está en gran parte determinada con las condiciones de producción pero Marx también señala que en ciertas ocasiones a ver señala que la producción es cuando ya los medios de producción están privados y son los capitalistas dueños de los medios de producción pero él señala que que él señala algún hecho que se puede relacionar con la situación actual ¿si? en América Latina ha significado un verdadero proceso de apropiación de empresas y de recursos naturales de América Latina o sea hay una distribución y apropiación de los recursos naturales y de las bases productivas ¿si? y bueno y además se ha acentuado a la invasión médica a países Irak Libia y otros para apropiarse del petróleo ¿si? entonces en esta situación una vez que se apropian prácticamente los países organizan de nuevo toda la estructura productiva en este sentido dice Marx la nueva distribución y apropiación de recursos determina la producción en América Latina se destruye el modelo anterior y se organiza la economía desde afuera Marx dice todo y cada uno de los puntos anteriores que es señal han tenido como un uso de efecto del dramático a nuestro lo señor incremento de masivas migraciones de Estados Unidos y el ciclo occidental un pueblo conquistador Estados Unidos reparte el país entre los conquistadores varias empresas norteamericanas se acopiaron de varias de las actividades en el acto que quieren hacer un uso de la reparten el país entre los conquistadores y imponen así cierta repartición y determinada forma de propiedad rústica determina pues la producción en todos esos casos y todos son históricos la distribución no parece estar estructurada y determinada por la producción sino al revés la producción está determinada por la distribución yo creo que esto también debería ser importante en estudios que profundicen esta situación porque está claro que no solamente la dependencia también como en algunos de los trabajos que se presentó se concentra fundamentalmente en las relaciones comerciales en importación e importación es mucho más que eso y no solamente más porque hay las inversiones extranjeras y las grandes transnacionales se apropian y producen digamos al interior del país para el país y para afuera sino que desde el exterior se construye una economía nacional quedó muy impactada de nuevo tomando lo de economía mundial porque a veces puede aparecer como que bueno me cosa así además todos hablan de economía mundial de economía internacional el mismo fondo dice la situación de la economía mundial no hay que preocuparse porque todo está funcionando bien usan el término pero la categoría esta como totalidad tiene una fuerza tremenda a ver si yo lo puedo expresar con la siguiente reflexión la economía brasileña la economía chilena la economía mexicana tienen una estructura productiva completamente distorsionada no hay una relación en el caso de México entre la producción de automóviles y la capacidad de realizar esos automóviles en la economía nacional no sé si con el café pasa lo mismo aquí no hay posibilidades o posiblemente se consumiría más café que de costumbre pero en general o sea toda la especialización para el exterior en el caso del cobre chileno es pero es así o sea es imposible que Chile consuma los 5.500 millones de toneladas de cobre que está consumiendo China Corea y Japón imposible 5 millones de toneladas de cobre 5 millones y la población son 16 millones la cantidad de cobre es imposible esa dispersión de la economía nacional esa desestructuración solo puede lograrse esa diferenciación de fuerzas productivas a nivel nacional solo en la economía mundial en la economía mundial se equilibra todo a mi me parece que esta idea tiene una fuerza enorme para darle un significado adicional a incorporar como corresponde el estudio de la economía mundial porque la situación de la economía chilena de la economía brasileña mexicana no se podrá estudiar en profundidad y bien si no se tiene presente la que existen y hacen parte de esa economía mundial y no se trata solo de decir tenemos que todos especializarnos en economía mundial no la economía mundial como totalidad se expresa a todos los niveles incluyendo digamos a nivel individual a nivel local a nivel de la familia de la economía mundial Fernando no te pedes demasiado ni apagando a nivel local ah ya no podemos hacer de nuevo bueno Marx en 1873 afirma en 1873 en un futuro más o menos cercano el nivel europeo de los salarios baje hasta el nivel de China si eso su estudio en fin cita a alguien que dice el el autor del siglo 18 no hace más que revelar el secreto más íntimo encerrado en el alma del capital ingles cuando dice que la misión histórica de Inglaterra consiste en rebajar los salarios británicos al nivel de los de Francia y Holanda después se avanza ya Marx señala lo siguiente hoy gracias a la concurrencia del mercado mundial que se ha impuesto desde entonces acá hemos avanzado un buen trecho más en esta guía y cita de nuevo si China descarga de ser parlamentario si China se convierte en un gran país industrial no creo que la población obrera de Europa pueda competir con ellos sin descender al nivel de vida de sus competidores y el ideal que el desarrollo de la producción capitalista ha conducido al mundo entero hoy ya no se trata simplemente de lograr que los salarios ingleses desciendan hasta el nivel de Europa continental sino de hacer que en un futuro más o menos cercano el nivel europeo de los salarios baje hasta el nivel de China me parece que esto es muy importante y más adelante va a tomar fuerza esta misma afirmación con la situación actual de los salarios en Europa y de los salarios del mundo aquí habría que agregar lo siguiente que hoy más adelante voy a ver la crisis actual y el gran aumento de la circunidad en la distribución del mundo mar señala también esto de la ganancia para el capital la renta del suelo para el propietario de la tierra el salario para el trabajador pero dice es aquí la fórmula trinitaria que no es una imagen la fórmula trinitaria que engloba todos los secretos del proceso social de producción al capitalismo el proceso social que es la lucha la lucha de clase por la distribución del producto aquí es necesario señalar que hay dos formas de distribución del ingreso dos formas de medición pueden haber más pero una es la distribución funcional del ingreso aquella por ejemplo que en una empresa el valor global de la producción y de lo que se vende menos los costos de las materias primas crea un un monto global ese sería como el valor agregado el producto generado nuevo por esa empresa y eso se distribuye si es solo trabajadores y empresarios capitalistas ganancias y salarios si es en actividades con recursos naturales ganancias salarios y renta de los recursos naturales esa es la distribución funcional y la otra es la distribución individual y familiar señaló esta se genera a partir de estudios de la distribución del ingreso a través de encuestas también puede ser considerado a nivel de censo los estudios y ahí entonces se habla del 1% más rico el 1% más pobre el 10% se puede hacer cualquiera separación pero esta que es la que más se divulga oculta el origen de la distribución del ingreso por eso será bueno siempre trabajar ambas distribuciones aquí se ha citado también la distribución del ingreso individual y familiar así que el 1% de la población en el mundo controla una parte importante no solamente de la producción sino que de la riqueza también se ha dicho la mala distribución del ingreso en Chile bueno el 1% de los más ricos en Chile capta el 30% del ingreso global pero lo importante es que un tercio más que en Estados Unidos o sea que en Estados Unidos es 20% más del doble de Canadá en Canadá es 30% y Alemania y el triple que en Japón España y Suecia donde el 1% capta el 10% y la concentración es más acertada aún en el 001 más rico en Chile que son 1200 personas captó el 10,1% del ingreso global es el doble de Estados Unidos 5 veces el nivel de ingreso que capta el 1% más rico de Canadá y Alemania y alrededor de 8 veces el nivel de concentración de Japón y España en el gobierno de la unidad popular la distribución y antes incluso en el gobierno de Frey la distribución del ingreso era mala pero no a este nivel esto es también lo que ha asegurado en cierto sentido el dinamismo en la economía chilena el décimo tema es Mark la sobreexplotación del trabajo y la teoría de la dependencia aquí cuando Mark le estudia la la producción y la sobreexplotación no no la sobreexplota pero cuando él analiza la explotación permanentemente está considerando que a los trabajadores se le paga según el valor de la fuerza de trabajo y aún pagándole lo que corresponde pagar a la mercancía el valor de la fuerza de trabajo es un régimen de explotación porque el trabajo produce una cantidad de valor mayor que el valor de la fuerza de trabajo entonces la sobreexplotación es cuando al trabajador se le paga por debajo de la fuerza de trabajo por eso es no solamente explotación sino sobreexplotación esto fue muy importante en el desarrollo de la teoría marxista de la dependencia y particularmente los trabajos de Melini y el hecho es que esta situación se está presentando también a nivel generalizado de incluso los países desarrollados aquí lo que habría que señalar y está relacionado también con el problema de los salarios y la competencia con China es que las informaciones de los últimos cinco años han demostrado que en China han crecido los salarios y han crecido y ha aumentado la productividad pero que los salarios han aumentado más que el ritmo de crecimiento de la productividad así que ahí digamos hay una situación que es necesario señalar el décimo tema era la continuación de la teoría de la dependencia el décimo tema más y los cambios ecológicos la destrucción de la naturaleza y el calentamiento glóbulo aquí usamos el artículo de Michael Rohn se llama progreso destructivo marx y engel y la ecología él señala ¿cuáles son las principales críticas de los ambientalistas al pensamiento del marx y engel en primer lugar se le describe como partidario de un humanismo conquistador prometejo que opone al hombre con la naturaleza y hace de él el amo y señor del mundo natural es verdad que se encuentran muchas referencias al control al dominio en la obra de él por otro lado dice lo que resalta desde los primeros escritos de Marx es su anunciado naturalismo su visión del ser humano como ser natural inseparable de su ambiente natural la naturaleza escribe Marx en los manuscritos es el cuerpo no orgánico del hombre o de nuevo decir que la vida física e intelectual del hombre está indisolublemente ligada a la naturaleza no significa otra cosa que la naturaleza está indisolublemente ligada a ella misma porque el hombre es parte de la naturaleza porque el hombre es parte de la naturaleza y citando a Engels Engels señala no debemos presumir demasiado nuestras victorias humanas sobre la naturaleza por cada una de esas victorias la naturaleza toma venganza sobre nosotros es verdad que cada victoria dada tenemos en primera instancia los resultados esperados pero en segunda o tercera eso se anula y a veces provocan más daño que a la gente anterior la gente que en Mesopotamia Grecia hacia Menor y en otra parte destruyeron los bosques para conseguir tierras cultivables nunca imaginó que mientras los eliminaban acababan con los centros de colección y depósitos de humildad poniendo las bases para el estado desolado actual de esos países cuando los italianos de los Alpes cortaron los bosques de pinos del sur cortaron las raíces de la industria leciera de su región y menos aún preveían que se privarían de ese modo las fuentes de agua para la mayor parte del año 10 minutos los hechos nos recuerdan señora Engel visitado por López a cada paso que nos reinamos sobre la naturaleza como un conquistador reina sobre un pueblo extranjero como alguien que está fuera de la naturaleza sino que nosotros pertenecemos a ella por nuestra carne nuestra sangre en nuestro cerebro que nosotros estamos en su seno y que todo nuestro dominio en ella reside en la ventaja que tenemos sobre el conjunto de las otras criaturas es la de conocer sus leyes y servirnos viciosamente esos son los 12 temas y ahora rápidamente algunas estadísticas que tienen que ver para fundamentar un poco lo señalaba la participación de los salarios en el producto en el droga son aero si del 60 al 70 al 71 80 la participación de los trabajadores en Europa aumentó la participación de los salarios en el producto de Europa y a partir de la globalización y del neoliberalismo empezaron a bajar de 72 cuartos a 64 6 son los cálculos que están presentes en el texto y la información está siempre se presenta con cierto retraso quizás más adelante habrá que actualizarla con nueva información estadística de Europa España también creciendo al inicio y después de 72 4 a 56 es una disminución porcentual muy grande ¿sí? o sea eso es una disminución porcentual de casi 18 puntos porcentuales y 18 puntos porcentuales quiere significar 18 puntos porcentuales lo que ya había la masa de salario en España ha disminuido como más de 80% si uno hace la relación del punto porcentual ha aplicado a la masa de salario que había en los periodos anteriores Grecia también una situación sí en los últimos años ya tremendamente grave ¿no? Irlanda también Portugal está en México que es una de 42.5 y aquí está la situación o sea la discusión funcional del ingreso en América Latina en Estados Unidos los países desarrollados eran 70% en América Latina 45 más o menos 44 pero aún a partir de allí baja mucho más baja 28,2 debe ser de eso en 2011 o 5 esta situación generalizada en Perú en Chile incluyendo digamos la participación de los salarios en Venezuela también por eso uno concluía que en Venezuela se estaba perjudicando a quienes podían defender la revolución y favoreciendo a quienes la podían destruir de nuevo las ganancias en Estados Unidos este es un complemento ya hasta el 2016 antes veíamos que empezó a subir sigue eso con una disminución muy grande con la crisis del 2008 por eso también las crisis y el funcionamiento cíclico del capitalismo está relacionado con el comportamiento de la tasa de ganancias y de las ganancias globales o sea una disminución de 1600 a 1300 casi una caridad muy fuerte de las ganancias que significó grandes perias de sectores productivos estas son ganancias de empresas productoras de bienes y servicios no incluye el sector financiero las ganancias de las empresas de Estados Unidos en el exterior a pesar de las crisis y todo en la situación grave en muchos países o sea las ganancias en el exterior siguen en niveles muy elevados esa es masa de ganancias ahora excedente la tasa de ganancias que son excedentes operacionales sobre el capital fijo antes y después de impuestos si al final estamos en situaciones en torno al 10% que son comparables a casi la situación que había del gran crecimiento de la economía norteamericana y de las ganancias del periodo 60 1970 en el promedio y crecen mucho más las ganancias después de impuestos si porque hay una disminución de los impuestos como a las ganancias del capital y finalmente es la participación funcional del ingreso de las ganancias sobre el producto global en el 22,8% recuperando los niveles de inicio de la década del 60 al 70 que fue un se habla de la época dorada y la recuperación en relación a las crisis del 74 que fue cayó a 9% y en el 82 a 9,5 ahora 18,8 y 22,8 bueno para terminar yo quisiera agregar lo siguiente la obra de Marx también tiene que ser usada para criticar el socialismo real que existió y que Montiñón particularmente en las últimas décadas generó una crisis que nos llevó a un colapso y a una destrucción y generó desde el punto de vista de la humanidad un daño muy grande que también limita las posibilidades de una lucha revolucionaria para el centralismo y capitalismo y también debe servir la obra de Marx para criticar los esfuerzos transformadores en América Latina que se han creado como medio camino y que en general se han construido sobre la base de negar los fundamentos que Marx planteaba de una nueva sociedad y también negando las categorías monetarias mercantiles por ejemplo el mismo respeto que se debe tener sobre el dinero porque el dinero es la síntesis del trabajo humano si uno ve en varios países en Cuba mismo existen varias monedas con diferencias sustanciales o sea no hay una verdadera medición de casi un desconocimiento del esfuerzo de que todo es trabajo humano y bueno en el caso de Venezuela con esa inflación es así que increíble de creer que puedan ser ciertas también yo creo que hay que asumirlo a Marx también físicamente ¿no? y y particularmente con estas dos últimas láminas nosotros hemos planteado que la tendencia decreciente de la tasa de ganancias formuladas por Marx aún incluyendo las contratendencias ¿sí? aún incluyendo las contratendencias que él planteó en las últimas décadas y producto de la globalización y del dominio del capital sobre la sociedad y la naturaleza esa tendencia decreciente no se está desarrollando y más bien hay una tendencia creciente de la tasa de ganancias que podría ser modificada más adelante y uno llega a pensar que Marx no iba nunca a tener una categoría que la llevara en el sentido de tendencia decreciente aunque él la llamara como tendencia y le pusiera contratendencia siempre estuvo vinculada a la situación del ciclo económico y también a reflexiones no muy desarrolladas por Marx sobre el problema de la tasa de ganancias en la propia economía mundial y un poco él desarrolló eso o sea que a nivel de la economía mundial se da una igualación de la tasa de ganancias que en condiciones determinadas puede llevar también a un fortalecimiento de una tendencia creciente de la tasa de ganancias como se estaría dando ahora bueno y así yo quiero terminar agradeciendo el sentido un calor humano por parte de ustedes del grupo organizador y del mismo Nito y de su compañera que no nos veíamos hace tiempo y que nos dieron un abrazo recordando nuestro pasado junto en México y me vino la memoria el día en que estuvimos con Frank en su casa cuando él decidió no ir a pasear con otros académicos que venían desde el extranjero sino a conversar con nosotros como siempre él era muy cariñoso con lo que estábamos investigando en América Latina eso es un todo muchas gracias y vamos a volver Marisa la tensión más es la sin impuestos o sea que durante este tiempo hay una transformación en la relación de los impuestos la relación entre capital y Estado entonces si puedes hablar un poco más de eso porque creo que esto es fundamental para que la ganancia la tasa de ganancia real de los capitalistas sea más alta o sea el crecimiento sea más alto con los cingos impuestos y para quien no percebeu el gráfico de baixo es un gráfico que ya desconta los impuestos de la tasa de lucro de los capitalistas entonces como ustedes pueden ver no es simplemente que hay un crecimiento durante este tiempo la tasa de lucro pero también el crecimiento real es mayor porque la tasa de los impuestos se van a ir durante este tiempo entonces quería que hablaste un poco más sobre esto Marlano se habla en suprudencia para aprender que bueno no espacio quiero te decir algunas cosas antes de hacer algunas cuestiones yo creo que subestima la importancia que hay entre los economistas críticos y más que los economistas en la América Latina de un modo general ontem a Angélica fez una declaración algiva y ahí yo te leí yo te leí en todos los estágios de mi formación superior entonces en mi graduación discutí Crise y Marx yo te leí en mi 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 resguida la teoría de la dependencia yo te leí y y en mi doutorado también te leí para hacer esta discusión sobre la importancia de la finanza los dos primeros trabajos los dos primeros trabajos concordando contigo y en este último para discordar y ahí que yo quería tocar yo pensé que iba a finalizar la fala diciendo así el objetivo de mi habla hoy fue decir que a Marisa está errada yo quiero comentar sobre dos cuestiones en particular primero a respecto de la cuestión de la finanza yo entendimiento que y yo paso un poco de este diálogo con sus trabajos a este respecto a una tese pero me parece que tal vez haja una leitura diversa de la mía a respecto de la causa de la crisis o das causas de la crisis en la mi leitura la causa la la contradicción entre el caráter social de la producción y el caráter privado de la acumulación entonces se partimos de la ni ni la sobre acumulación es una causa de la crisis ni la finanza entonces me parece que tanto la sobre acumulación como la finanza son expresiones son manifestações de una crisis en andamento y en ese sentido que quiero colocar ese contraponto a respecto de la financiación no me parece haber una incompatibilidad entre el debate la importancia de la financiación que la financiación assume en esa fase contemporánea la valorización ficticia y la cuestión de la producción de valor que claro solo se da a través de trabajo valor es trabajo dinero es expresión de trabajo es expresión de valor y yo no vejo assim compatibilidad porque todas las crisis es natural me parece que haya una especie de desencadeamiento de una tendencia de queda para las diferentes formas de capital entonces entendiendo capital ficticio como una forma de capital capital como una forma de capital capital de dinero capital mercadería todo esto como formas de manifestación de expresión de valor o que me parece é o seguinte é possível chamar de crise financeira não porque um problema uma irrupción no setor financeiro tenha sido a causa mas porque a partir da causa fundamental que é essa exasperação da lógica da acumulação em relação à produção que essa exacerbação industrial que se traz em função disso vão se formando essas bolhas que em algum momento explodem então eu usaria como exemplo o caso brasileiro que foi o caso de outras muitas economias periféricas eu vou eu super vou cerrar em 99 a crise a crise brasileira ela se deu em função de um processo especulativo com a moeda e isso se desdobrou claro sobre o processo produtivo cai a produção o desemprego e todas as consequências desse processo entende mas não é essa a causa a causa não é a especulação como é isso foi a primeira forma de uma manifestação que depois se desdobrou ali para o setor produtivo como deveria ser de fato a causa é o fato de que a especulação exaspera essa lógica da apropriação deixando para escanteio a lógica da produção social essa é a primeira questão e aí a segunda é em relação a noção de superexploração da força de trabalho eu não vejo superexploração da força de trabalho no Marx e eu digo isso porque me parece que já no livro mundo capital apesar de Marx assumir a troca de equivalentes valores iguais a preços apesar de ele assumir isso ele admite que tendencialmente essa igualdade se rompe e se rompe particularmente no que se refere a mercadoria força de trabalho de modo que essa intensificação da exploração ela é claro própria do capitalismo e aí é que eu entendo que é uma particularidade naquilo que vai defender o Marino que é a ideia da superexploração da força de trabalho eu não entendo a superexploração da força de trabalho como esse movimento de mais exploração é isso mas não é só isso eu prefiro entender a superexploração como uma categoria e como categoria a superexploração ela tem um vínculo indissolúvel com as transferências de valor ou seja a intensificação da exploração acontece por conta da nossa posição subordinada no plano internacional que nos impõe transferências estruturais de valor para os países do centro e aí acho que os seus números na verdade eles reforçam isso que eu estou dizendo porque comentou a Anister que quando você mostrou o caso do México e o caso da Europa os mais altos níveis de participação de salário no produto do México começam abaixo dos mais baixos níveis de participação do salário no produto na Europa entende então eu queria que você discutisse um pouco sobre isso de salário qual foi o peor erro teórico de Marx é a dizer, se se tiveram que ler a obra de Marx e escolher o peor erro teórico qual seria? porque todos estamos de acordo que Marx não era perfecto e portanto deve existir algum tipo de erro teórico em sua obra e, de fato, quando você mencionou os manuscritos matemáticos de Marx são um dos textos onde Marx tem algumas falhas matemáticas que às vezes são focosas mas vale a pena que, mais além disso, deve haver algum erro teórico na obra de Marx que valga a pena resaltar é sua primeira pergunta a segunda pergunta que talvez está um pouco encadenada a anterior e é com o afán de fazer uma leitura crítica de Marx que é precisamente a que convocou o estimado Orlando e é, não será que lhe damos muita importância a a sobreprodução como elemento fundamental da crise? e por que planteo isto? planteo isto porque no tomo 1 do Capital que recordemos que é o único que Marx terminou publicando em vida até onde eu conozco a conclusão final desse livro é precisamente o capítulo sobre a chamada Lei General de la Acumulación Capitalista e a Lei General de la Acumulación Capitalista é um processo onde existem períodos de auge e de crise não tanto causados nem por as finanças porque em esse tomo Marx não fala sobre finanças nem tampouco por sobreprodução porque isso seria uma categoria que se fortalece mais bem ao momento de falar da circulação do capital a meu parecer, creio que é na contradicção mesma que existe entre a acumulação de capital e o ejército laboral de reserva e é uma leitura que na realidade não é minha é uma leitura que plantea um senhor que se chamava Richard Goodwin o modelito de Goodwin, de ciclos econômicos de Goodwin que é um modelito que, em palavras de seu autor trata de recoger a ideia de que existem auge e crises mais bem causados por a contradicção fundamental salário e ganância então, planteo essa dúvida de se talvez a leitura da crise não é, às vezes, demasiado empática na sobreprodução quando talvez há outras razões teóricas que permitam ver, desde a esfera mesma de a produção uma possível justificação teórica essa é a segunda e a última pergunta qual aceitável pode ser, hoje em dia, a teoria do valor? e, eu faço essa pergunta não com o afan de fazer um exercício de de ataque ao marxismo, mas bem de crítica e por que digo isso? porque quando Michio Morishima plantea sua reinterpretação de Marx eu acho que se me equivoco, em 1973 ele faz uma estrutura e uma interpretação matemática de Marx e, a critério de ele, a teoria do valor é necessária para explicar muitas das outras teorias de Marx não estou pegando a o que diz Morishima mas bem que depois de Morishima tenho entendido que surgiram várias interpretações da teoria do valor de Marx tenho entendido que surgiu depois uma nova interpretação uma interpretação de sistema único e uma interpretação temporalista de as que conheço e não há acordos ou seja, eu vejo que o dia de hoje não há acordo em como interpretar a teoria do valor de Marx que é, talvez, uma das partes centrales da proposta teórica que ele faz e, então, a pergunta é até que ponto é válida? e sobre isso é importante é a dizer, será necessário voltar a revisar a teoria do valor de Marx à luz da modernidade capitalista globalizada? porque recordemos que Marx como construiu sua teoria? a partir da crítica que fez a teoria do valor de Ricardo e, precisamente, Marx fez o aporte de dar-se cuenta que não era o trabalho direto incorporado a as mercancias a que lhes dá valor senão o trabalho socialmente necessário e essa é a distinção crucial diria eu, com Ricardo então, eu acho que talvez seja sano volver a criticar a teoria do valor para dar-lhe vitalidade e para saber para onde levar a interpretação então, isso é só mais, por favor obrigado Boa noite a todos os presentes eu queria começar com uma fala de Goethe que no seu leito de morte dizia luz eu quero luz mais luz ou seja eu quero mais conhecimento mais conhecimento então, dizendo essas palavras eu quero agradecer muitíssimo de coração aos camaradas e companheiros que vieram de tão longe e os mais próximos dar essa contribuição de nos trazer mais conhecimentos então o meu abraço fraternal e caloroso a todos esses companheiros a minha pergunta eu gostaria de formular ao Caputo e agradecer a sua exposição de pronto que é a seguinte depois da derrota de 1871 da Comuna dos bravos comuneiros que foram os primeiros a orar a tomar o estado de assalto houve um massacre mas deixaram uma experiência riquíssima para todos nós mas a partir daí toda luta se tragou foi dirigida para o parlamento e aí eu voltaria a 1877 na obra do Adam Smith logo nos primeiros capítulos que ele afirma o seguinte nós elaboramos e construímos a forma perfeita e absoluta da riqueza portanto jamais poderemos admitir que a estrutura do parlamento possa interferir no nosso sistema sócio-político de produção e com isso eu introduzo a questão da luta política que o Marcos também já afirmava que os trabalhadores estavam separados da política que é verdade como estão até hoje mas a separação mais profunda dos trabalhadores é lá onde se produz o valor porque eles estão isolados do mundo estão isolados da cultura estão isolados da família estão isolados da sociedade e é lá que precisa desenvolver a luta política para organizá-los e dar-lhes uma consciência política para que possamos fazer a revolução então gostaria de um comentário sobre essa questão o segundo ponto o Vindy Erbsens ele faz um estudo sobre o Japão que foi um país que aplicou exaustivamente a tecnologia na produção exatamente por isso que o Japão tem 23 anos que não cresce aí a minha pergunta é na questão do capítulo do capital sobre a maquinaria o desenvolvimento sistemático do desenvolvimento da ciência e tecnologia na produção para concorrer no mercado que você diminui a força de trabalho e aumenta o capital morto se isso realmente interfere na decadência da taxa de lucro obrigada eu vou falar em português queria voltar às coisas da unidade popular se me permite eu tive o prazer de ter contacto com Carmen Castillo que não foi uma militante qualquer mas foi a viúda de Miguel Henriquez e Carmen Castillo é documentalista hoje e na pelícola Casa Santa Fe ela diz que depois de 18 anos fora de Chile se voltou por que seu padre estava muito enfermo e quando ela chegou pude perceber algo como um chile interamente cambiado e a ela parecia que as capas medias da população havia como que enriquecido não sei se se fala assim enriquecido que Chile era um povo de olhadores e a gente já nada que se recordava de o que se viu quando da unidade popular essa é uma pergunta a dois de as distintivas possíveis entre os planteios da NIF e da unidade popular desde uma perspectiva da teoria marxista da dependência porque estou pensando no livro de Guilherme Marini quando Marini não se cansa de chamar a unidade popular e o trabalho de a gente como um trabalho de uma contra-revolução já queria saber um pouquinho disso e incluso como César estava em tal coisa Boa noite Boa noite Boa noite Caputo Boa noite Boa noite Minha pergunta é breve de caráter prático e político o que determina um pouco da estratégia que os revolucionários devem tomar na atual conjuntura você mostra Caputo uma brutal ampliação da taxa da taxa de exploração da fronte de trabalho no centro capitalista nas últimas décadas e que se aprofundou pós 2008 esse é um dado importante da conjuntura porque permite na minha avaliação o American First do Trump que é o movimento de trazer de novo para o centro setores que antes a periferia absorveu setores montadores maquiladores isso coloca um problema do ponto de vista inclusive civilizacional para a periferia que é de não ser mais competitivo inclusive naquilo que antes era nos delegado enquanto periferia montadora por quê? porque o centro passa a absorver novamente esses setores para resolver o problema do emprego claro conseguiu reduzir o valor da força de trabalho e garante o emprego lá e aqui ficamos com um problema um problemaço entre aspas e eu queria saber se você concorda com essa tese porque ela abre uma janela histórica longa para a política no Brasil principalmente que é o país onde mais pega isso porque é um país de industrialização mais robusta do que outros países da América Latina existe esse processo esse é o ponto existe esse processo em curso ou não existe porque isso coloca uma dimensão política muito relevante que é uma estabilidade de década se isso acontecer é uma estabilidade de década porque não se reorganiza uma economia tão rapidamente e ainda mais um país de 90% da população urbanizada é explosivo então eu queria saber se você compartilhou da tese se não qual é e se tem ter um desenvolvimento político obrigada professora Caputo e o primeiro ponto eu acho que é refinar a importância de nos trazer essa reflexão dos 200 anos dos 200 anos do nascimento de Marx da sua atualidade da atualidade daquilo que constitui os núcleos ontológicos os fundamentos dessa teoria social a partir da perspectiva de totalidade daquilo que constitui o seu objeto central de análise o modo de produção capitalista Marx como diz Lenin não nos legou um sistema ou uma lógica mas nos legou a lógica do capital como teoria social nesse sentido é que eu gostaria professor que o senhor eu acho que é um pouco o pedido de todos que falaram aqui antes de mim aprofundar-se um pouco nessa tese que o senhor traz ao final ou seja olhando os últimos 30 anos a partir dos anos 70 em que caracterizamos um ciclo de crise um período de crise marcado com uma tendência de queda na taxa de número do capital sobre o qual a partir do qual o capital articula um conjunto de respostas da reestruturação produtiva que assola e altera os processos de produção e reprodução da vida social articula aquilo que Lenin vai chamar de forma agora não só nessa fase superior do capitalismo capital produtivo e capital financeiro de forma global e mundial esta tese que o senhor nos traz ao fazer essa análise dos processos econômicos não só financeiros mas macroeconômicos do capitalismo mundial o que o senhor considera que um Estado não parece é que não há uma queda da taxa tendencial de lucro e o que eu gostaria é que o senhor trouxesse um pouco mais essa tese a partir do que isso representou para que o capitalismo o capital recuperasse a sua taxa de lucro de alguma forma aqui apontada pelo senhor do ponto de vista da produção e da reprodução da força de trabalho quais são as estratégias que o próprio capital utiliza para a extração do valor o que isso representou nesses últimos dez anos depois de vista da luta de classes mas da relação capital-trabalho para a força de trabalho não só para a retomada de um lucro mas para a força de trabalho para as lutas em síntese para a luta de classes chamado a contribuir na discussão quando a Marisa falou da questão da teoria da dependência no capítulo 20 quando o Marx vai discutir sobre a diferença dos salários entre os países ele vai apontar a discussão direta sobre o perceber e compreender a produção capitalista a nível mundial ele aponta que existe uma média dessa produção e em determinados pontos há uma produção abaixo dessa média e uma produção acima dessa média essa diferença de produção ele relaciona inclusive com as diferenças salariais onde a média está acima da média há uma possibilidade de salários mais altos onde está baixo da média salários baixos a minha questão é até onde eu compreendo quando ele traz essa discussão do seu tempo para uma Europa que estava com um capitalismo se desenvolvendo mas extremamente diferenciado com a Inglaterra à frente do processo e diversos países atrás correndo seus processos de industrialização até onde eu compreendo essa discussão ela contribui e vem a explicar inclusive o porquê de salários mais baixos em regiões onde o capitalismo busca um nível de desenvolvimento onde frações da classe capitalista buscam desenvolver inclusive as suas indústrias inclusive a indústria na Venezuela quero ressaltar isso foi uma fala que teve aqui que falou que a Venezuela não tem indústria mas não tem como por exemplo extrair petróleo sem indústria e isso explica isso contribui para explicar o porquê inclusive há salários baixos na África não só na América Latina na África etc a questão vem porquê eu penso que é importante compreender a discussão das categorias tentando entender qual é o impacto que tem isso na realidade concreta senão ficamos só criando teoria e teoria tem que ser para transformação tem que ser para transformação então assim a questão vai nesse nessa 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 refletição quais são as quais seriam as debilidades dessa discussão em Marx para explicar os baixos salários e o nível de exploração da classe trabalhadora na América Latina eu vou facilitar o trabalho do Caputo dizendo que ele tem 5 minutos para responder mas é sério então nós 9 e 15 acho que 20 25 minutos o Caputo pode sugerir as respostas calma 9 e 15 de onde eu controlo depois ele vai dizendo que Marx não tem nenhum melhor não tem empecemos com isso pode seguir verdade estou a pronto é 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 Esse último gráfico não é de tasa de ganancias, mas é de tasa de participação de as ganancias no produto, ou seja, da distribuição funcional do anterior, é o de ganancias. Mas tem um comportamento mais ou menos parecido, mas a diferença é a tasa de ganancias 10% e a tasa de participação 28%. E claro, e se dá o mesmo também da pergunta que se poderia explicar. Então, são excedentes operacionais sobre o capital fico. Aqui também poderia haver uma crítica a este trabalho de um, porque essa não é a tasa de ganancias em marco. E a tasa de ganancias em marco está relacionada, digamos, com a cruz de validade sobre o capital total. E isso é considerado que é muito bom que se trabalhe esse tema. Eu sou muito amigo de Fred Mossadell, que trabalha esse tema e entendo que resolviu o problema. Eu não tenho capacidade para isso. E também acho que foi como uma decisão política e acadêmica de trabalhar aquelas coisas que posso fazer e que podem ajudar. Por isso está preparada também a apresentação em termos globales sem entrar, digamos, em muitos detalhes teóricos. Incluso, ou seja, me he resistido. No mesmo México estive um tempo dando economia política a uno. Depois me resistí porque ou seja, há uma relação entre a investigação, a acção e a docência. Não sei se lhe passa a muitos de vocês de que quiserem ter mais tempo para a investigação e o resto. Isso. Mas aqui... Eu digo, todos os indicadores da economia norteamericana mostram esta situação de que crece a massa de gananhas e a taxa de gananhas. E pode ser como aventurado com isso, ou seja, alguém que fizeram um análise de ligudoso teórico dizendo Caputo, ou seja, chega a estas conclusões de que a taxa de gananhas no se corresponderia na última década porque não incluiu o que é verdadeiro. Sim, é possível. Sim, mas o que... Ou seja, que... Eu também não tenho... Ou seja, não se publica a taxa de gananhas. a taxa de gananhas habría que hacer Fred Mossel na ISO com o que ele tem um livro que se chama A tendência reciente da taxa de gananhas nos Estados Unidos até o ano 90. Depois... Ah? Fred Mossel. Fred Mossel. E depois, ou seja, a correspondência que não foi muito grande também, mas o encontro, sim, ele chegou a a conclusão de que também o cálculo que ele faz é subido a taxa de gananhas. E assim, com isso eu... Ou seja, ou seja, um não deveria alegrar-se, não? Porque o aumento da taxa de gananhas significa um incremento da taxa de gananhas com a taxa de gananhas, com a taxa de gananhas. Mas, enfim... enfim... Mas, isso... Eh... A outra é... É a participação dos salários. Se nos fijamos, ou seja, subem de 9,5 na crise, mas seria melhor considerar a crise, mas um pouco mais de 12 no promedio de 84 99 mais ou menos. Seria como 12. Em Estados Unidos a participação das gananhas na linha roja subiu a 18, ou seja, subiu 8 pontos porcentais. Isso quer dizer que a diminuí os salários, a participação dos salários em Estados Unidos. a pergunta também me ajuda se me olvida uma coisa porque não tomei as notas e eu tenho aqui nós dizemos que o capital productivo de bienes e serviços é nos países desenvolvidos acreedor neto do sistema financiero é acreedor neto do sistema financiero ou seja, o que as empresas o que as empresas colocam no sistema financiero é muito maior que o que o sector financiero lhe presta as empresas e a fundamentação dos trabalhos está citando também informação no sentido de que as ganancias das empresas produtoras de bienes e serviços em uma perspectiva mundial em uma perspectiva mundial são tão elevadas que lhes tem permitido as empresas fazer as novas inversões comprar novas empresas um processo profundo de fusão e adquisição e que ainda sobra dinheiro e que o colocam no sistema financiero essa situação que se dá nos países desenvolvidos e isto é o que me esquece me esquece também é que na América Latina as coisas não são assim que aqui se presente em forma renovada a explotação do capital industrial ou as grandes empresas internacionais apoiadas no sistema financiero internacional e que um a través das inversões diretas através dos créditos associados assim que eu acho que essa distinção tem que fazer porque o grado de explotação que se presenta é no conjunto da região e em alguns países em particular é doble do que se pode apresentar nos países desenvolvidos e isto tem que ver com o fato que tu também mencionas já da teoría da dependência sobre a transferência de valor que não somente creo não desenvolveu a coisa ou seja a teoría do valor desde o ponto de vista dos valores intercambiados no comercio internacional porque também considero que o mais importante são as transferências de valor que se producen por a explotação do capital extranjero em nossa economia e as transferências de ganancias e que está asociado a esta dualidade de transnacionales e créditos asociados nós o que temos avançado nisso é a ideia de calcular quanto é a quantidade de dinheiro que sai por transferência de capital é a dizer considerar utilidades interesses se pode incorporar também amortização e depreciación porque a veces amortização e depreciación são sobre capitales que se revalorizam internamente e que relación tem isso com a inversão nacional tem dois categorias fundamentais uma é construção habitacional e infraestrutura e outra é maquinaria e equipa e para a região ou seja a quantidade de dinheiro que sai é maior que as inversões maquinaria e equipa de aí se chega a conclusão não sei relacionada com outra de as perguntas de que existe uma limitação uma espécie de agotamento de estrangulamento de a reprodução econômica e social do capitalismo nos nossos países então agora não sei sobre o capital fictício me parece muito importante muito importante o capital fictício bom Marcelo analiza vocês os trabalham de aí eu tenho visto alguns dos textos e minha experiência no trabalho do cobre porque no governo estive trabalhando na nacionalização do cobre o cobre que se producía se vendia 10 ou 15 meses com os preços a 30 dias com os preços a 3 meses com os preços a 6 meses com os preços a 3 anos e esses documentos levavam a um cálculo assim que era incluso superior a a cifra que me fez um chevão outro dia de que o produto global e a quantidade de dinheiro era 10 veces e eu não se poderia mirar na cifra do comportamento de as finanças como esse capital fictício e fictício de uma empresa que tinha um valor de 100 mil 100 milhões de dólares é muito? 100 mil dólares 100 mil dólares 100 mil dólares se transformavam então em hipotecas de quanto? que em total se pagavam 3 veces ou 2 veces uma documentação com pagos mensais que era doble 200 mil 100 mil real 200 fictícios os bancos inventaram o sistema de derivada vendiam uma parte para captar dinheiro mais atual e assim vários derivados esse capital fictício aumentou muito e efetivamente essa sala foi fundada e reventou talvez eu aunque nos textos se dizem que nós damos muita importância porque para Mark também o desenvolvimento do crédito foi fundamental como uma palanca que empuja assim mas que lhe damos muita importância e às vezes decimos agora a situação da situação financeira foi muito maior desde uma perspectiva histórica a outra pergunta o outro que tinha que ver com a teoria da dependência e acho que te comenté o problema da dependência isso entrou a relacionar com a última pergunta que era sobre o capítulo 20 sobre diferenças nacionales de salário esse capítulo nós trabalhamos a partir de 1985 84 e é muito complicado mas aí está algo que poderia levar a desenvolver em nova forma a teoria marxista da dependência porque aí está planteado de que coisa como a seguinte a intensidade do trabalho a nível nacional se construiu uma média e essa é que funciona para a teoría do valor a nível nacional a nível internacional se construiu uma espada de as intensidades medias dos países e se gera uma intensidade media universal e a intensidade do trabalho vai ser maior para o que nos países desenvolvedores mas agrega mas a produtividade na única parte a nível nacional de certa maneira mas a nível nacional como que se fosse intensiva e de aqui vem uma modificação muito grande de todas as categorias incluso do valor do dinheiro porque o dólar por exemplo tinha uma capacidade de compra no passado porque agora não é assim muito maior nos países atrasados que nos países adelantados a relação entre os salários nominales e reales eu o que diria é que incluso a teoría do desenvolvimento de Magini que foi a forma mais teórica poderiam ser desenvolvidas nesta perspectiva ele em alguns dos últimos documentos toma o problema de intensidade do chavaco e sua modificação algo disso conversamos ayer em algum compaço que a revolução irá ser depois do país capitalista desenvolvedor creo que tem errores de apreciación acerca da capacidade dos trabalhadores de sua organização acho que tem uma apreciación também complicada em relação a a pesar de que sempre está pensando que o capitalismo vai revolucionar o seu próprio desenvolvimento e sua forma organizativa acho que o capitalismo tem maior capacidade de adaptación e de transformar e de domínio e esta coisa de dividir para reinar já de agora não sei a visão da economia mundial leva também a ver que o capital a lograr fazer competir aos trabalhadores ao interior dos países entre os países e por tanto a força que tem a formulação esta de proletários de todos os países do mundo unido não sei é uma decisão que me parece corretíssima e que havia que retomar mas que o capitalismo tomou e que ele defende o capitalismo com muita força dentro da globalização eu não te perguntaria aqui já tu decías que desde o ponto de vista da teoría do valor havia incluso que não seria necessário para desenvolver todos os outros aspectos eu não eu tenho presença e também normalmente não leo muitos autores da academia desconozco, digamos, não sei o nome, estudiado algumas coisas e o abandonado, porque me he dedicado mais a o que me parece mais produtivo e do que eu posso achar. E, ademais, a certa distância, com certo trabalho acadêmico, me chama muito a atenção e não... Por exemplo, o fato de que se ponha novo nome a coisas viejas, já categorizamos. Por exemplo, o extrativismo. O extrativismo é tanto diferente da explotação dos recursos naturais e da renda, ou este outro de... como apropiación... Por desposição, ou seja... Para que tanto? Mas a explotação do trabalho é o trabalho humano, a força de trabalho produzir mais valor que o necessário para a construção, e que há desposição. E, ademais, me ha tocado estar em algumas atividades com o blog biblioteco, isto também, não? E, ademais... É como uma resposta a que os economistas e os administradores de empresas desenvolvem. Em México, as pessoas que chamam de empresas desenvolvem... Desincorporados. Agora, quem nasce e os trabalhadores são colaboradores. Para não estudar a pouca capacidade de gerar emprego, um tema permanente, difícil de resolver, que tem que ver com isso, com a transferência de valor e a creação da economia desde fora. Então, falam de que ha melhorado a empleabilidade, porque os ingenieros estão trabalhando como choferes de taxis, mas há de equilíbrio. Ou a mesma flexibilidade do trabalho, ou seja, assim... É o livre comércio. Agora, a propósito do livre comércio, recomendo o trabalho de Marx sobre o livre cambio. Porque ele diz o que é o que é o livre cambio, o que persiguen, digamos, de incluir os agricultores ao trigo importado. É o livre cambio. Qual é a síntese? É a liberdade do capital. É a liberdade do capital. É a liberdade do capital. Incluso ele, se diz, nas políticas grandes e econômicas, livre cambio ou protecionismo? O protecionismo é muito conservador, Mas é uma maquinaria para construir capitalistas. Mas o livre comércio diz, se une todo o mundo no livre comércio, a sociedade se dá conta ao nível que pode chegar o capital explotando ao mundo. E diz, claro... E os trabalhadores vão tomar consciência do grado máximo a que chegam as construções. E por isso diz, se tem que votar, senhores, por algo, voto por o livre cambio. Votaria por a globalização. Porque isso mostraria o grado de intensidade de votação pensando em que existe a capacidade de movilização dos partidos políticos, ou, enfim... Poderia dar capacidade de organização para transformar o sistema capitalista em um novo sistema, né? Para o crime e abusão por isso. A road são também que... Eu não entendí muito, mas... a situação dos últimos 30 anos se é certo que reflexione sobre isso eu acho que todos deveríamos reflexionar sobre isso em base nas experiências nacionais o que eu agregaria é que por um lado que se dá uma taxa de ganância que se eleva que está fundamentalmente formada por ganancias que vienen de os países atrasados do capitalismo e que vienen porque há diminuição dos salários se você vê isso isso tem que ver com as transferências de valor as transferências de valor ou seja, parte da massa salarial da América Latina se traslada como valor aos países capitalistas e limita as capacidades de reprodução assim que se poderá seguir repitindo se por todos os dirigentes políticos e os partidos se quando chegam ao governo dizendo que em seis anos mais vamos ser desenvolvidos ou em dez anos isso nos vem dizendo e a mim me dá a impressão que isso é das condições atuales da América Latina impossível de alcançar porque há um agotamento relativo o que permite também então fazer uma crítica a a forma de capitalismo em América Latina e em outros países que não resolve os problemas e não conscientiza os problemas sociais sobre... sobre... cinco minutos vou começar com... não estou cansado sobre... André André disse Carmen Castillo claro foi companheira de Miguel Enrique depois de 18 anos voltou a Chile e encontrou todo cambiado eu voltei a Chile em termos... em 80 em 1980 a os anos de estar asidados em México a universidade se engenhou promovendo a nosa iniciativa de que era necessário se fer a estudiar na economia chilena e pediu uma autorização que poderia ir a a CEPAL assim que eu volti em esa época e eu já me di cuenta que tudo havia mudado e estava em um processo de cambio tão profundo que publicamos um trabalho que se chama le pusimos o título para América Latina em base a a economia chilena dizendo as novas formas de acumulación do capital em América Latina a partir da experiência chilena e aí analizamos também em base a uma simples recopilación de algumas de as metodologias de mar por exemplo que a economia de produção distribuição cambio de consumo desenvolvimento de as fuerzas produtivas e relações sociais de produção e nos foram cada sector a deles e tudo isso havia mudado extraordinariamente e tudo com a taxa de exportação e chegamos a conclusão que os partidos políticos que planteavam que o modelo que iam enfrentar a Pinochet ia ser inviável e que a caída de Pinochet estava na parte da esquina e que com a crise do 80 e 81 dijeron que a tesis de que não funcionava ia ser valida e que nós havíamos publicado que não era assim que o capitalismo em Chile ia funcionar e que isso se ia programar ou projetar para a América Latina sem muita teoría senão como lhes digo tomando isso e tomando também o ciclo do capital mostramos que ia ser que ia crescer mais que os países capitalistas desenvolvidos em uma etapa e que ia ser muito mais dependente que as situações anteriores assim que não 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 pensava o mesmo para a Brasil se sentiu pensava o mesmo em uma asambleia em casa em Chile nós fomos criticados quase como apologistas de luta porque a gente a vezes quer escutar as coisas que quer escutar não é que confrontar com o que se pode estudar e ver como é a realidade proveniente também a diferença do mil e a teoria da dependência é que você se pegou ou não? não eu estou pensando em escrever algo para você eu não pensava isso do mil e a diferença em relação a teoria da dependência com as formação da unidade popular eu e a pergunta me quedou dando volta e posteriormente hice a comparação do programa do 64 com o do 70 e efectivamente o que eu posso dizer é que no programa da unidade popular se incorpora nas reflexões globales da teoria da dependência em crítica a as formulações da CEPAR ou a possibilidade do desenvolvimento do capitalismo autônomo com uma aliança com a burguesia se recoge e de isso ou seja qualitativamente o programa é muito superior ao do ano 64 é um programa anti-imperialista anti-capitalista porque se forma um área de propriedade social das 500 empresas mais grandes do país e anti-oligárquico reforma agrária e que diminuiu o aliança e ademão as cifras que se incorporam para dar conta da dependência da economia chilena e do domínio do capital estrangeiro sobre a economia nacional e que a Dendi chamava a romper com isso e criar uma nova economia no trânsito social as cifras quase são idênticas as que nós trabalhamos na publicação deste livro que se mostrava recentemente eu deixaria aí do domínio Obrigado. Legenda Adriana Zanotto